Hoje vamos falar do padre José Alamano, o servo de Deus que devido a tamanha dedicação à vida religiosa, em 1990 o Papa João Paulo II beatificou. E agora, no último dia 15 deste mês, a diocese de Roraima encerrou a etapa diocesana do inquérito para a canonização do Beato José Alamano. O Tarek Cardoso conta mais detalhes para a gente dessa linda história. O padre José Alamano nasceu em 21 de janeiro de 1851, na cidade italiana de Castelnovo d'Aste, terra natal de São João Busco. O apóstolo da juventude e de seu tio, São José Carfaço, irmão de sua mãe. Como estudante, foi um ótimo aluno, exemplar e muito aplicado. José Alamano passou boa parte de sua vida na cidade de Turim e foi ali que iniciou seus estudos ginasiais no Oratório de Dom Bosco. São João Bosco descobriu no garoto de apenas 11 anos excelentes qualidades para torná-lo um membro da sociedade salesiana. Mas o jovem Alamano tinha outro ideal, ingressar no seminário diocesano de Turim. Foi um homem vigoroso e espiritualmente forte. Dedicou-se com entusiasmo ao estudo e à oração. Pedia sempre ao Senhor, torna-me santo e não somente bom. Em 20 de setembro de 1873, foi ordenado sacerdote, com apenas 22 anos de idade. E entre seus muitos legados, está o exemplo de missionariedade que ele deixou para os padres diocesanos de todo o mundo. Inclusive, a fundação do Instituto Missionário da Consolata foi quase como uma obrigação da parte da congregação da vida religiosa em Roma. E estava pedindo para que ele definisse a obra dele. E ele foi forçado a fundar e a enquadrar esse projeto dentro de uma congregação religiosa. Mas ele não queria no começo. Por quê? Porque ele era diocesano. Então, ele queria transmitir esse projeto missionário para todos os padres diocesanos. Então, eu acho que isso é uma intuição muito boa, sobretudo para nós padres diocesanos. Eu sou diocesano, então eu sinto muito perto de mim essa sensibilidade. Porque a questão missionária não é só para os padres religiosos, não. É para todo o batizado. Padre José Alamano desempenhou com muita fidelidade sua função sacerdotal. Foi professor, reitor do Seminário de Turim e do Santuário de Nossa Senhora da Consolata pelo período de 46 anos. Tinha um grande desejo de evangelizar o mundo inteiro. E no ano de 1901, fundou o Instituto Missões Consolata dos Padres e Irmãos. Em 29 de janeiro de 1910, fundou o Instituto das Irmãs Missionárias da Consolata. E foi com elas que os trabalhos de evangelização sonhados por ele se espalharam por todo o mundo. Os missionários e as missionárias da Consolata estão presentes em 27 países do mundo, espalhados pela África, Ásia, América Latina e Europa. No Brasil, os trabalhos tiveram início no ano de 1946. E por aqui, as irmãs se dedicam até hoje na evangelização e cuidado dos povos indígenas. Foi por causa do trabalho junto ao povo Yanomami na região da Diocese de Urhoraima que o processo de canonização de Padre José Alamano ganhou novo vigor. Uma cura milagrosa do indígena Sorino é atribuída à intercessão do beato Padre José Alamano. No dia 7 de fevereiro de 1996, Yanomami Sorino, que tinha 25 anos na época, saiu para caçar quando foi atacado por uma onça. O indígena conseguiu escapar e, ao chegar em sua maloca com graves ferimentos, foi socorrido pelas enfermeiras Felicita, irmã Maria Silva e irmã Rosáurea, missionárias da Consolata. Foram elas que, além de darem os primeiros socorros, rezaram uma novena, pedindo a intercessão do beato José Alamano junto a Deus para que o jovem fosse curado. Em maio de 1996, o indígena, que havia sofrido fraturas cranianas, se recuperou e voltou a fazer suas atividades sem nenhuma sequela. Os médicos concluíram o acontecimento como algo não explicável pela medicina. O fato que aconteceu, acontece conosco todos os dias, só que a gente muitas vezes não leva em consideração que é preciso ter fé. Portanto, não é importante o Alamano. Muitas vezes, também cai em segundo lugar até mesmo Deus, porque até Jesus fala para nós, a tua fé te salvou. Portanto, Jesus fala o quanto seja importante a nossa capacidade de nos entregarmos a Ele. termos um coração que saiba confiar. Padre José Alamano faleceu no dia 16 de fevereiro de 1926. No dia 7 de outubro de 1990, o Papa João Paulo II o beatificou. Recentemente, no dia 15 de março de 2021, a Diocese de Roraima encerrou a etapa diocesana do inquérito para ajudar na canonização do Beato José Alamano. Se Deus quiser, dentro de nove, dez meses, deveríamos já obter uma resposta dessa última fase. E, com a graça de Deus, quem sabe no ano que vem, começo do ano que vem, se tudo der certo, o Papa poderá proclamá-lo santo. Sendo um visionário de pensamento avançado para seu tempo, sua possível canonização pode ser vista como um especial reconhecimento, não apenas pelo exemplo de sua vida santificada, mas por ter antecipado que é obrigação de cada igreja particular se abrir à missão universal.